O governo transformar a cidade, devemos aproveitar tudo o que vai ser a transformação da cidade. É preciso garantir que as pessoas não pagam mais do que aquilo que é saudável e equilibrado do orçamento normal do indivíduo ou da família, pagar pela sua habitação. As alterações climáticas são um grande problema, um grande desafio do mundo na próxima década. O Porto pode e deve-se liderar nesse sentido. Nós queremos que o Porto seja uma cidade na vanguarda do combate às alterações climáticas. Nós queremos que o Porto descarbonize na próxima década e a nossa candidatura pede exatamente isso. O Porto está cada vez mais pequeno. É necessário fazer uma intervenção, naturalmente uma intervenção que não passa só pela cidade, do Porto, aliás porque partilhamos essa responsabilidade na Foz com Gaia, mas também com vários conselhos por onde lhe passa. A proposta é muito do Porto público e a proposta nas mobilidades suaves não como inimigas do automóvel privado, mas como libertadoras nas nossas vidas. Música 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 Música